Para a área, João Pérez tirou, olha a sobra, um chutaço na trave, GOOOOOOOL! Laço de Robinho! Aeta ganhou, para chegar na área, pisou na bola o Robinho, bateu, olha o gol contra! GOOOOOOOL! Deu para o Robinho, para invadir, para bater, cruzado! GOOOOOOOL! Dominou, limpou, rolou, olha a chance do Cruzeiro, bateu o Robinho! GOOOOOOOL! Toca para o Rapinha, Lucas Romero passou, ela ficou com o Robinho, vai bater de fora da área! GOOOOOOOL! O Robinho limpou bem a jogada, Robinho! Robinho! GOOOOOOOL! 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 Mais um do Cruzeiro! O Robinho, camisa 19! Ariel Cabral entregou a bola para o Robinho. Carou a marcação, bateu para o meio, Robinho escorou, sobe o Robinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aí o Diogo Barbosa, enganou a marcação, entrou, tocou no meio, o toque para o gol! GOOOOOOOL! Diago Neves, sobe de novo, na frente, limpou o Robinho, bateu no canto! GOOOOOOOL! O Raptor mandou seguir, sobe, voa a bola para a direita, para o Lucas, está na área, rolou a bola por dentro! Robinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Esse é o IRI, vai tomar o gol, o RAB! Esse é o IRI! Obrigada, condição legal, olha o Robinho, vai ficar cara a cara o Robinho, bateu por cobertura! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Passou, pegou, 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 pegou! Abertura Silva, joga na área para o Robinho, dominou, levou para o pé canhoto, vai bater no canto GOOOOOOOL Atenção, vai Robinho GOOOOOOOL Pedro Rocha, pé esquerdo para bater, cruzou a primeira trave para o Fred, sobrou, olha a batida, Robinho GOOOOOOOL Robinho recebeu, vai bater dali, limpou, pé canhoto, bateu, Robinho de novo, GOOOOOOOL